Estamos de volta com o nosso balanço geral, você viu ali o esporte recorre interior com lances polêmicos, cheio de empate goleado do Galo, mas assim, é importante deixar claro que não é questão de bairrismo não, viu turma? Se de repente o São Bento passar por uma situação parecida com essa enfrentada agora pelo Noroeste, não vamos falar aqui do mesmo jeito. O Marília do mesmo jeito, o Ituano do mesmo jeito, os times da Abezinha, 15, Vossen, se porventura, enfim. É uma postura única, não dá para aceitar que de repente resultados de jogos sejam alterados ou times tenham os trabalhos prejudicados por causa de arbitragem, a gente vai cobrar aqui do mesmo jeito, tá? Vamos falar agora de um acidente fatal, um acidente aliás há poucos instantes, hein? Lá na cidade de Lins, vamos lá Marcelinho Montavão bater um papo com o Fábio Rosa, que tem os detalhes a respeito dessa situação, inclusive está na base do policiamento rodoviário. Pois não, Fábio, seja bem-vindo de novo, os detalhes por gentileza a respeito desse acidente, deixou vítimas fatais, Fábio? Infelizmente, Colinho, uma mulher morreu no local desse acidente, ocorrência que ainda está em andamento, aliás, né? Estamos registrando hoje aqui que a Polícia Militar Rodoviária está sendo bastante requisitada aqui na nossa região. Esse acidente foi há poucos instantes, como você disse, na cidade de Lins, mais precisamente no quilômetro 432 da rodovia Marechal Rondon. Essa mulher, Colinho, ela era passageira do carro, que o motorista, por motivos ainda não esclarecidos, acabou perdendo o controle da direção, entrou ali para o canteiro central e seguiu com o carro desgovernado até cair de um viaduto, uma altura aproximada aí de 5 metros. Com impacto, infelizmente, a mulher que estava sentada no banco do passageiro morreu no local. O motorista foi resgatado com vida, está recebendo atendimentos neste momento na Santa Casa de Lins. Como eu disse, a ocorrência ainda está em andamento, as causas serão investigadas aí, mas ocorrência grave, acidente gravíssimo, registrado agora há pouco lá na rodovia Marechal Rondon, em Lins.